Remédios caseiros para a queda de cabelos. A queda de cabelo, normalmente não é um sinal de alarme, pois ela pode acontecer de forma completamente natural. Especialmente durante as épocas mais frias do ano, como o outono, e o inverno. E nestas épocas, os cabelos caem com mais frequência. Porque, as raízes deles, são menos irrigada por nutrientes e sangue. E isso pode aumentar a queda dos cabelos. No entanto, essas quedas, elas devem diminuir em épocas do ano mais quentes, como na primavera e no verão. Contudo, pessoas que utilizam frequentemente produtos de alisamento nos cabelos, e que aplicam muitas vezes chapinha, ou fazem penteados que podem quebrar os cabelos. Estas coisas, também podem fazer com que as pessoas apresentam queda de cabelo mais acentuada. E as quedas de cabelos após tratamentos de saúde, como por exemplo, a quimioterapia para o câncer, é relativamente normal. Porém, deve ser sempre mencionado pelo médico antes de iniciar o tratamento, para que não seja um motivo de preocupação quando surgirem. Já uma das principais causas das quedas de cabelo, é o excesso de estresse. Tanto o estresse físico, como tanto o estresse mental. E isto, acontece porque o choque do estresse, como por exemplo, após um acidente de trânsito, ou após um diagnóstico de uma doença grave. Isto, pode trocar o ciclo dos fios do cabelo, fazendo-os cair. E em outros casos, o estresse pode não ser a causa principal das quedas de cabelo. Mas porém, pode piorar a perda de cabelos que já exista por outro motivo. No entanto, é aconselhado tentar reduzir a carga de estresse, para ajudar a controlar a queda de cabelo. Como por exemplo, participar de atividades de lazer. Porém, embora seja relativamente raro, a presença excessiva da vitamina A, ou da vitamina do complexo B no corpo, isto também pode contribuir para a queda de cabelo. E esta situação, é mais frequente em pessoas que estão tomando suplementos. E para ajudar com este problema, deve-se utilizar os suplementos alimentares apenas com orientação de um médico, ou de um nutricionista. Para evitar atingir as doses máximas recomendadas. E caso exista a suspeita de excesso destas vitaminas, deve-se parar o suplemento, e consultar um médico. Porém, também, algumas classes de medicamentos como os antidepressivos, e os anticoagulantes, ou até mesmo os remédios para pressão alta. Eles também podem ter o efeito colateral para contribuir para a queda de cabelo. Especialmente no início do tratamento, ou quando já estão sendo utilizados por muito tempo. E se caso, existir suspeitas de que a queda de cabelo está sendo prejudicada por algum tipo de remédio. Deve-se informar ao médico que o receitou, para ele avaliar a possibilidade de trocar para outro tipo de medicamento. Já outras causas para a queda de cabelo, elas são, alterações hormonais, gravidez, anemia, e hipotireoidismo. No entanto, alguns remédios caseiros, são excelentes para as pessoas com queda de cabelo. E algumas opções de remédios caseiros para este problema, tanto para os homens, ou tanto para as mulheres. É o uso da babosa, e o uso de germem de trigo, porque, eles têm propriedades que ajudam a manter o cabelo mais forte e saudável. Evitando assim a sua queda, e estes tratamentos caseiros. Eles devem ser seguidos por no mínimo 3 semanas, para se avaliar os seus benefícios. E no caso de persistência da queda de cabelo, deve-se consultar um dermatologista. Por que, pode existir diversas causas para este problema, como a dermatite por exemplo. Já o uso da babosa, é uma boa opção para a queda de cabelo. Por que, esta planta, ela possui um grande poder hidratante, que fortalece os fios, impedindo assim a sua queda, e ainda promovendo os crescimentos deles. E para usar a babosa, os ingredientes são. Uma folha de babosa. E meio copo de água. E para fazer, basta bater os ingredientes no liquidificador, e depois aplicar um pouquinho em todo o couro cabeludo, com o auxílio de um pedacinho de algodão. Fazendo isto, deixe este remédio atuar por 24 horas. E depois deste tempo, é só lavar os cabelos. Porém, antes de utilizar a babosa, retire a toxina amarelada das folhas dele primeiro. E este remédio, ele pode ser repetido a cada 15 dias. Pois não é preciso usar touca, esfregar, ou até mesmo aquecer. Porque isto, pode provocar irritação na pele. Já o consumo de germem de trigo, também é uma ótima opção para tratar este problema. Devido aos nutrientes que ele possui. E para utilizar o germem de trigo, os ingredientes são. Uma colher de germem de trigo. Um copo de iogurte natural. Meia cenoura. E mel caso queira adoçar. E para fazer, basta bater os ingredientes no liquidificador. E tomar ele diariamente. Porém, é recomendado consumir duas colheres de germem de trigo por dia, para melhores resultados. Já um outro bom remédio caseiro para a queda de cabelo. É a utilização dos óleos essenciais. E para usar eles, os ingredientes são. Três gotas de óleo essencial de alecrim. Três gotas de óleo essencial de alfazema. E duas colheres de creme de massagem capilar. E para fazer, basta adicionar todos os ingredientes em um recipiente. E misturá-los bem. Fazendo isto, aplique a solução natural no couro cabeludo. Massageando suavemente. E após esse procedimento, deixe ele atuar durante 10 a 20 minutos. Depois disso, é só enxáguar bem o couro cabeludo. E lavar o cabelo com o shampoo de sua preferência. No entanto. O óleo essencial de alecrim. Ele é utilizado para estimular a circulação sanguínea do couro cabeludo. Evitando assim a queda dos fios. Já os outros dois componentes. Eles atuam como calmantes. E adstringentes. Entretanto. A lavagem com os óleos essenciais. Deve ser feita pelo menos uma vez por semana. Para que o tratamento seja realizado com eficácia. Por favor. Procure um médico. Ou um especialista. Para confirmar essa informação. Pois esta informação. É um resumo de uma pesquisa realizada pelo canal. Através da internet. Por isto. Sempre pesquise os conteúdos postados neste canal. Que é o seu canal.